Olha mais esse lindíssimo short jeans luxo, onde pode estar fazendo parte do seu pacote com 30 peças, com modelos de peças do 36 ao 44, que também está combinando com o nosso top cropped, que custa apenas R$ 25,00, onde você também pode estar na parte de 10 peças, ok?